Meu povo preste atenção Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar E a gente que não tem nada, fica pior do que está Seu moço tenha vergonha, acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão Agora vou te pedir, agora vou proceder Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir E morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu Quero ver quem que separa o pó do rico do meu Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer Agora vou te pedir, agora vou proceder Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir Seu moço tenha cuidado com a sua exploração Se não lhe dou de presente, a sua cova no chão Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir Quero ver quem vai negar, aquilo que eu disse aqui Agora vou te pedir, agora vou te pedir, agora vou terminar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser escutar Agora vou terminar, agora vou te escorrer Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada dizer Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz A roda que é do povo, onde se diz o que diz Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz Onde se diz o que diz